Música Hoje vou mostrar-vos a maneira mais fácil, rápida, barata e eficaz de limparem as vossas esponjas de make-up. Só vão precisar de água corrente, uma barra de sabão e a vossa esponja suja. Música Comecem por molhar bem a vossa esponja e depois umedeçam também a barra de sabão. Música E agora é muito fácil, é só irem esfregando a esponja no sabão e vão ver a sujidade a sair. Música Vão também apertando a esponja entre os dedos, de forma a que o sabão se entrem e consigam limpar em profundidade. Música Quando sentirem que a esponja não tem mais água, passem-na por água corrente, de forma a eliminar todos os vestígios de sabão e repitam o processo. Música Dica Tenham atenção à forma como agarram a esponja, porque se cravarem as unhas ela pode rasgar-se. Música Esfregar a esponja nas vossas mãos também vai ajudar a que a sujidade saia. Música Com este processo de limpeza, mesmo com a esponja muito suja, precisei apenas de a passar no sabão duas vezes, é mesmo fácil e eficaz. Música 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 Música